Oi, gente, eu sou a Rita Contarelli, repórter aqui da Contigo, e hoje a gente vai fazer uma entrevista super especial com o vencedor do The Voice Mais, que é o Zé Alexandre. Então, Zé, muito obrigada por ter topado essa conversa com a gente, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado, obrigado pelo convite. Então, eu li que o EP procura, tem uma pegada mais pro blues e pro soul, e aí eu queria saber um pouco de como foi esse encontro com esses dois ritmos, se você já tinha familiaridade com eles antes, se foi sua primeira experiência, como que foi? Conta um pouquinho pra mim. Na verdade, eu sou um cantor, eu me considero mais cantor do que propriamente um compositor, mas eu navego nas duas vertentes, e eu sempre fui um cara muito eclético, nos meus shows, sempre de voz e violão, eu toco todo tipo de música, e tudo num tempo só, é valsa, depois eu saio da valsa, do samba, do samba, eu vou pra um shot, do shot, eu vou pra um bolero, do bolero, pro rock and roll, eu gosto de fazer essa salada musical. Mas no caso específico do The Voice, quando eu percebi que o diretor, o diretor que estava comigo no time da Cláudia Leite, era o Torquato Mariano, eu falei, nossa, é um baita de um guitarrista, é um baita de um grosseiro, é um baita de um arranjador, aí eu deixei aflorar uma coisa que eu sempre quis, que é exercitar o lance do blues até o máximo possível, e do soul music também, do soul balada. Então eu encontrei no Torquato Mariano, nessa possibilidade grande de grandes arranjos, e de fato foi o que aconteceu, ele deu umas mexidas muito bacanas nas músicas que eu escolhi, e assim foi essa parceria, por conta disso. O blues sempre teve na minha vida, o soul music sempre teve na minha vida, mas no caso do The Voice, a gente explorou essa veia, né? Sim, e você está trabalhando com um produtor que mixou vários artistas muito grandes, né? Como Caetano, a Maria Betânia, Tom Jobim, eu também queria saber um pouco como está sendo essa experiência, porque, nossa, é uma... sei que você já tem mais de 40 anos de carreira, mas com certeza essa nova fase foi uma virada, né? Foi muito bacana, tem sido muito bacana, porque assim que... houve uma identificação muito grande comigo e o Torquato, porque a gente acredita nos sonhos, a gente gosta de sonhar. E assim que eu convidei-o para participar do EP, eu conversei com o pessoal da Universal dessa possibilidade, imediatamente eles acordaram com essa escolha, e obviamente eu queria fazer uma coisa na linha que foi o The Voice. E para ser uma na linha que foi o The Voice, nada mais natural que eu chamasse o Torquato. E o Torquato veio com essa grata surpresa para mim. Ô, Zé, quando a gente acabar de gravar isso aqui, eu vou tentar ver se eu faço a mixagem com o Mug, que é um brother e tal, que o cara é demais, que, de fato, o Mug é um deus da engenharia eletrônica, enfim, aí ele pirou, né? Ele falando, vou botar as cordas, vamos botar as cordas gravadas na Rússia, vamos trazer uma big band para jogar uma coisa meio do ano 60 e 70, que é o que a gente curte, gosta, e conseguimos, de uma certa forma, colocar nas duas canções. O Procura, por exemplo, que é um blues, ele tem essa big band que é a cara dos anos 60, início dos anos 70 e tal. E o lance do Mug foi uma surpresa maravilhosa. E é impressionante como é que ele transforma em ouro, cara, as coisas onde ele bota a mão. Impressionante. Nossa, é muito talentoso, né? Muito talento. Sim. E você falou da música Procura, e eu li também, né, que ela foi escrita por você um tempão atrás. Sim. Depois de você compor, você dedicou ela à sua companheira, e eu queria saber como que foi o processo de escolha dessa música, que já tinha sido composta para o EP, e como que foi a composição. Então, essa canção, na verdade, ela saiu, e depois que eu fiz, eu dediquei. Essa busca dessa pessoa, dessa mulher, que eu fiz, como se fosse uma ficção na minha cabeça, eu tive a grata surpresa de, puxa, isso não é uma ficção. Eu entendo essa pessoa junto comigo. E aí foi um troço muito louco, porque eu falei, pô, a música foi feita para você e tal. E ela adora essa música, curte essa música pra caramba. E essa música foi feita em 91. Tem muito tempo, a gente está junto há bastante tempo, mais tempo até do que isso. Mas foi bacana demais, porque eu mostrei trocento as músicas para o Tor 4. Já começa que a ideia da Universal de fazer uma coisa autoral me surpreendeu no bom sentido, porque eu pensei que fosse querer fazer uma coisa assim, meio releituras e tal. Quando eu falei, pô, não, vamos fazer um autoral. Falei, pô, que bacana. Aí despejei um caminhão de músicas para o Tor 4, e a primeira que bateu na cabeça dele, assim, não, tem que ser essa música, foi a procura. Mas nem fiscou. Depois eu joguei outros 15 caminhões de música na cabeça dele, mas ele foi, para ficar igual a essa procura, tem que ser uma outra parada, uma outra parada. Conclusão, em um Zoom que a gente fez lá no aplicativo, costuramos uma melodia na hora, olha aí, coisa louca. Na hora a gente armou uma melodia, ele foi para o estúdio dele, fez um frankstein lá da melodia, e falou, pô, como é que a gente vai fazer a letra? Falei, cara, pô, vamos chamar o Altair Veloso, para fazer o Deixe a Porta Aberta. E o Altair é um parceiro, um brother, um grande, baita de um artista, fiz a ópera de Alabeia de Jaruzalem com ele e tal, tive a honra de participar na ópera dele. E enfim, temos uma estrada bacana aí. E aí, de pronto, ele já fez a letra e saiu, caiu como uma luva. Enfim, estou super feliz. Ah, eu imagino. E aproveitando que você comentou que foi uma surpresa boa ter feito o EP com músicas autorais, eu até tinha anotado uma pergunta sobre isso, que eu te acompanhei no The Voice, inclusive, estava perfeito para você. Ah, legal, legal. E você fez performances maravilhosas, eu lembro da que você cantou Queen também. E aí eu queria saber como que é para você reproduzir músicas de artistas tão consagrados, que você sente, porque assim, querendo ou não, as pessoas colocam uma pressão, querendo que seja igual, mas não tem como. Cada artista vai fazer uma releitura da música, né? Eu queria saber como foi para você cantar em rede nacional músicas de artistas tão consagrados. Então, você sabe que o Torquato fala para mim uma coisa que eu acho até muito interessante. Eu não consigo fazer essa análise porque eu sou o próprio objeto do intérprete, né? Eu sou... Essa busca existe dentro de mim, mas intuitivamente. Quando ele me mostrou uma canção, eu não conhecia sequer, olha só a ignorância, a música You Give Me Simple. Não conhecia, juro por Deus. E foi um sucesso de nove, dez anos atrás. Eu adoro. Quando ele me mostrou, eu falei, que é isso? Como é que eu não conheço uma coisa dessa linda? A música encaixa perfeito e tal, não sei o que. Ele sugeriu, ele deu essa sugestão. Aí eu falei, não, é essa, não tem... Aí ele me deu outras opções. Não, é essa aí, vamos nessa. Quando eu comecei a cantar, eu já estava dando o meu jeito, sem me perceber, entendeu? Fazendo minhas inflexões, fazendo uma oitava, uma parte que ele não fazia. Então, eu estava dando a minha cara no negócio. Mas, para você ter uma ideia, isso aconteceu com todas as canções, e o meu receio, sempre após ele fazer o arranjo e eu cantar a música, porque a gente tinha 15, 20 dias para poder preparar a música, o meu receio era justamente botar muito igual ao original, botar muito igual. Eu falei, que é isso? Você está maluco, cara? Você mudou, você desinverteu a música, você fez um cross doido aqui. Eu tenho certeza, porque eu acho que está tão parecido. Eu queria, justamente, não ser parecido, né? Ele falou, não, fica tranquilo. E eu falei, todo mundo, os amigos mesmo, eu lembro, eu falei, não, que igual o que, rapaz, você está dando o seu jeito, está emprestando o seu arranjo vocal na cabina. E você não está nem se apercebendo disso. E, de fato, eu estive analisando, eu fui um pouco ousado mesmo em algumas situações. Eu achei bacana isso. É, isso eu achei muito bonito, inclusive, das suas apresentações, porque elas eram únicas, sabe? Dava para ver que você estava colocando você, colocando seu estilo. Eram coisas que fugiam um pouco do esperado. Era a mesma música que já tinha sido cantada por outros cantores, mas era diferente, sabe? Você sabe o que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, quando a gente batia o martelo na música que eu ia contar, isso eu já tinha um mês, tá? Para eu dizer, digamos assim, eu definia uma música da terceira iluminatória, música tal. Um mês antes, eu entrava nos karaokês da vida lá e pegava três, quatro interpretações diferentes. E ficava brincando com essas três, quatro interpretações. Jogava tudo no lixo, mas a coisa ficava entrando na minha cabeça, eu dava minhas caminhadas, e a música entrando, 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 até que eu chegava e pegava eu mesmo, fazia uma gravação, sem voz nenhuma, e aí sim eu desarvorava na minha criatividade. Ai, muito legal, muito legal. E aí eu vi, né, que vai ter o seu show de lançamento do EP, como que tá a expectativa pra isso? Ah, muito grande. Nossa, eu tô ansioso pra caramba, né? Porque muita gente que não me vê, ainda mais no Rio de Janeiro, né, que eu tô fora do Rio de Janeiro, desde 2007, 2008, que eu fui pra Poço de Caldas do Rio, depois vim pra São Paulo aqui. Então tem um público aí super carente de me ver e tal, e eu carente de vê-los, né? E com essas surpresas agradáveis, porque na verdade vai ser a primeira vez que eu vou cantar em público essas duas músicas do EP, entendeu? É óbvio que eu vou fazer uma passagem no The Voice, nas canções do The Voice, não digo todas, mas algumas delas, né, que eu achei mais impactantes e tal, e os velhos e bons blues que eu sou apaixonado. Sim. Eu queria saber o que a gente pode esperar do Zé do Futuro, quais são os novos projetos, se já tem alguma coisa em mente, o que a gente pode esperar? O meu projeto, os meus projetos é tocar 40 dias na semana, entendeu? É mostrar pra o máximo de pessoas esse trabalho que eu tô muito empolgado de fazer, que é o lance do blues, do soul e a balada soul, né? Eu sou um cara de muita estrada, tenho muita estrada nas costas e a vontade de estar cantando pra um público brasileiro é enorme. E é engraçado, porque o meu repertório eu sinto um intérprete de todas as línguas, eu gosto de francês, italiano, inglês, então esse show é escancarado mesmo, 50% é música internacional e 50% é música brasileira. Eu, como intérprete, não tenho muita frescura com relação a isso, não, entendeu? Eu gosto de cantar tudo e todas as línguas. Se eu pudesse cantar em japonês, se eu soubesse, eu cantaria. Então, de novo, Zé, queria agradecer, muito obrigada por ter participado desse bate-papo com a gente e é isso, espero que a gente se encontre novamente, espero que tenha uma conversa presencial no futuro e muito obrigada. Se Deus quiser. Obrigado a você, querida. Valeu.